Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Vamos tratar das coisas do Internacional. Hoje é um dia muito importante para o Inter porque joga, porque briga por vaga Libertadores e porque hoje, matematicamente, nós podemos viver um dos dias mais históricos do futebol gaúcho com o rebaixamento oficial do nosso rival. Isso pode acontecer com a galera dentro do Beira Rio. Olha que loucura. Vamos falar sobre a nossa vaga Libertadores. Vamos falar sobre tudo isso. Antes, deixa eu dar um recado para vocês. Tu já baixou o aplicativo da OneFootball? Hoje à noite, tu vai precisar muito do aplicativo da OneFootball. Por quê? Porque é o melhor aplicativo para tu acompanhar o minuto a minuto de vários jogos que te interessam ao mesmo tempo. Por exemplo, essa é uma das coisas. Atualização mais rápida, com todos os detalhes, como é que está o jogo, posse de bola, quem está atacando mais, tudo. Cara, OneFootball é de graça. Não custa nem um centavo. É só tu baixar, mas tem que baixar por esse link. Está aqui na descrição do meu vídeo. Notícias do Inter. Tu coloca lá que tu é colorado. Tu vai ser notificado sempre que tiver uma bomba do Inter. Vale muito a pena. OneFootball, baixa agora por esse link que está aqui embaixo. Vai todo mundo para o link aqui. Mas tem que ser por esse link aqui. De graça, não custa nada, tá bom? Vamos lá, gurizada. O Internacional precisa vencer as duas partidas que tem para ir a Libertadores da América. Para explicar para vocês. Existe vaga, existe chance ainda do Internacional conseguir uma vaga na fase direta da Libertadores. Existe, mas não existe. E eu vou explicar para vocês. Ontem aconteceu um resultado muito bom para o Internacional. O empate do Ceará com a América Mineiro. Pô, que coisa constrangedora, cara. Eu acompanhei esse jogo torcendo para empatar. Porque esses caras estão na frente do Inter. É muito constrangimento. Mas tudo bem. Empataram. O Inter se venceu hoje. Passa os dois. Passa os dois. E vai a oitava colocação. E na última rodada o Inter pega o Bragantino lá. Se ganhar do Bragantino lá, o Inter passa pelo Bragantino também. Aí nós estamos falando de sétimo colocado. E o Internacional pode passar o Fluminense também na última rodada. E aí seria sexto. E aí seria vaga na fase de grupos. Mas não vai ser. Porque o Fluminense na última rodada pega o... A Chapecoense. E aí o Fluminense deve ganhar o jogo. O Inter igualaria o número de pontos do Fluminense. Mas o Fluminense tem mais vitórias. Então não tem como secar o Fluminense contra a Chapecoense. Então, gurizada, nessas duas últimas rodadas na prática. O Internacional tem que vencer. Vencer as duas hoje. E na quinta-feira contra o Bragantino lá. Para conseguir uma vaga na pré-libertadores. Fundamental. Mínimo que se pode querer. De um Internacional que tem um ano tão ridículo. Tão ridículo, né? Gente, nós perdemos o Felipe Melo para o Fluminense. E a discussão não é o que boa parte de vocês aí está pensando agora. Graças a Deus, Baldass. Que esse cara não veio. Trinta e oito anos. Não é essa a discussão. A discussão é que o Inter tentou contratar o Felipe Melo. Fez duas propostas o Felipe Melo. Foi na casa do Felipe Melo. E perdeu para o Fluminense. Que é um time hoje quebrado. E que não pode ter nenhum atrativo a mais que o Inter para levar algum jogador para lá. O Paulo Brax, diretor executivo do Internacional, ele não consegue contratar ninguém. Ele perde todas as concorrências. Por um motivo simples e óbvio. Ele não tem penetração de mercado. Ele é inexperiente. Ele não é do tamanho do Internacional. Ele não tem relações. Cara, dói demais ver o Rodrigo Caetano levantando taça lá. Ah, mas o Rodrigo Caetano tinha dinheiro para contratar. Cara, quando tu não é bom, não adianta ter dinheiro. O Rodrigo Caetano bate na porta de qualquer clube do Brasil. Entra e senta na mesa do presidente. E nós perdemos isso por questões políticas. Nós temos que reformular também o nosso departamento de futebol, gurizada. O presidente Alessandro Barcelos tem que mudar o vice de futebol ou o diretor executivo. Senão não adianta. Você tem resposta. Departamento de futebol fraco. É time fraco. Porque o treinador que nós vamos trazer para o ano que vai vai trazer o Voivoda. Tá bem. O Voivoda precisa de respaldo. O Paulo Brax não dá respaldo para ninguém. Com todo respeito, o Papalhão também não está fazendo uma boa administração. O Inter tem que reformular o seu departamento de futebol. Tem que trazer um diretor executivo experiente, com capacidade de penetração de mercado. Nós não ganhamos concorrência de ninguém. Não conseguimos contratar ninguém. Ah, mas não tem dinheiro, cara. O Inter nunca teve dinheiro na sua história. Ele fez grandes times e ganhou título. Vamos parar com essa narrativa, porque ela não vai convencer ninguém. Não vai convencer ninguém. O Fernandão, em 2004, estava acertado com o Flamengo, que tinha mais dinheiro morar no Rio de Janeiro. Tudo certo. E o Internacional conseguiu convencer ele para jogar para cá. O Inter usou até o Marabá, que era o jogador do Inter, que tinha jogado com ele no Goiás, para convencer ele. Veio para cá. O Figueroa, na década de 70, estava indo para o Corinthians. Mandaram um dirigente lá no aeroporto. Na escala no aeroporto do Uruguai. Deram uma malinha de dinheiro para ele. Ele veio para o Internacional. Tem que ser criativo, velho. Não tem desculpa para não fazer um grande time no ano que vem. E com o Paulo Brax, é difícil mesmo nós vamos fazer. Porque não é bom. E não é bom. Hoje à noite, no Beira Rio, pode ser histórico. Porque para o Grêmio cair, são necessários dois resultados hoje. Um no jogo que é às sete da noite, que é o Juventude não perder para o São Paulo. E depois, no mesmo horário do jogo do Inter, oito horas, tem Cuiabá e Fortaleza, que é exemplo do Juventude também não pode perder. Se der dois empates, o Grêmio está matematicamente rebaixado. Imagina terminando o jogo no Beira Rio, se Deus quiser, com uma vitória. E o Grêmio matematicamente rebaixado. Que festa que seria no Beira Rio. Até a super jornada colorada que começa às seis da tarde. De todo mundo aqui, tchau.